Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte galera, estou aqui na casa dos meus pais Olha quem tá aí O Emerson e meu pai Puto, o Emerson tá branco inteiro Galera, vocês não sabem o rolo que tá aqui Mas enfim, eu tô fazendo esse vídeo porque eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês Amanhã nós estamos indo pra São Paulo, eu e o Rafael também Eu e o Rafael, nós vamos pra São Paulo amanhã Nós vamos de Amarok V6 Já tá tudo certo, a gente comprou o Connect Car Já tá com o tanque cheio Amanhã na hora que a gente acordar a gente vai Daqui a pouco nós vamos passar uma VAP na Amarok Galera, olha só Um pombo Caralho, não sai nem a pau Não sai Você vê que o negócio tava querendo Correr o PPF Meu Deus do céu Ainda bem que tem PPF né galera Vamos jogar uma aguinha nela Enfim galera Nós vamos pra São Paulo fazer o que em São Paulo Tem vários motivos Primeiro que minha mãe tá lá Minha mãe tá lá e minha tia também Elas querem vir pra cá E também tem outro motivo A gente comprou todas as peças Da Tiguan do Jean Tancredo Pra gente poder montar o nosso S3 Que que são as peças galera Turbina BB550 Que é maior do que a turbina que a gente usava no S3 É... Radiador de óleo da Raceline Intake Raceline O R600 É... Tem intercooler Intercooler né Tem intercooler Tem pistão e bela fojada Da Mali Marca alemã E mais algumas outras coisas lá Tem um monte de coisa Tem tipo assim As pecinhas da Raceline Então eu comprei o kit porteira fechada Do Jean Tancredo Pra gente poder montar o S3 Então nós vamos lá Buscar essas peças E também buscar a minha mãe E minha tia É isso que nós vamos fazer Monta dois coelhos com uma caixa d'água só Uma caixa d'água só E nós vamos de Amarok Porque nós vamos ter que trazer bastante peça aí Não... E o Jean Tancredo Quer que eu traga dois pneus De um cara que comprou Dele lá parece Dois pneus De lá Pra trazer pra cá Um cara daqui comprou Ah tá Vamos ver se couber A gente... Eu acho que vai caber Amarok cabe as coisas tudo aí Né Então nós vamos lá em São Paulo buscar Nós vamos ficar acho que uns três dias lá em São Paulo só Então nós vamos amanhã domingo E devemos voltar lá na terça Terça noite Terça por aí Ou quarta-feira Por aí Um desses dias nós A gente vai voltar pra cá Que o motor do S3 vai virar um... O motor do S3 vai ficar de cinema agora Porque agora nós não economizou não Agora nós... Ainda bem que deu... Calhou né O Jean Tancredo desmontar o dele Que ele tava com tudo de primeira na Tiguan dele Né E a gente precisar das peças Fechou Ele deu um descontinho pra gente Porque ele quis vender a Tiguan dele Tá galera E aí o melhor jeito de você vender um carro mexido É desmontando ele Jean Tancredo fez certo E aí ele vai... Já vendeu as peças pra mim já Então tem que ir lá buscar as peças Tá É basicamente isso que nós vamos fazer O Passatão O que nós vamos fazer com o Passatão Enquanto isso galera O Passatão Obviamente nós não vamos ver Até pensei em ir com o Passat Pra fazer um encontro lá em São Paulo O pessoal conheceu o projeto Que o Passat ficou magnífico Mas como nós já iniciou o sorteio E eu não quero dar sopa pro azar Tomar uma pedrada Qualquer coisa do tipo Depois tem que gastar Não Exatamente Tá sorteando o carro Com o pneu furado Com o parabéns a trincar Então só por causa disso O Passat vai ficar Eu vou deixar Vou entregar o Passat O Passat tá lá em casa agora Eu vou deixar lá no Ricardo Pra que que eu vou deixar no Ricardo Tem algumas coisinhas pra fazer no Passat Ele tem que inverter uma câmera lá Da câmera 300 Fazer a calibragem das câmeras Falei pra ele fazer uma revisão total No carro Já trocar óleo de novo Trocar óleo de câmbio Dar uma revisada total Pra entregar o carro sem BO nenhum Não que o carro tenha BO Ele não tem Mas eu pedi pra ele fazer Mais uma revisão Enquanto isso O carro receber Dá até pra dar uma garantia pro carro Se você usar direitinho O carro não tem o que fazer Exatamente Então o carro vai tá perfeito Porque vai que a pessoa Queira pegar e ficar com o carro Então eu quero que o carro esteja Perfeito Pra não ter problema com a pessoa Entendeu É por isso que eu vou fazer Isso aí Tá galera E ó A promoçãozinha do Passatão Tá vendendo rápido Nós já estamos chegando em 25 Tipo em Menos de 3 dias 2 dias e meio Ou seja 1 quarto Da promoção galera Basicamente Já foi Tá E eu falei pra vocês Na hora que bater 50% Eu já solto a data Eu acho que não vai demorar muito É o que eu falei pra vocês Eu tô achando ruim Que tá vendendo muito rápido Que eu tenho que instalar Indo o redap display no carro Tenho que levar lá no tapeceiro Mendes Eu falei que o tapeceiro Mendes Ele só tem vaga pro ano que vem Na primeira semana do ano que vem Mas não tem problema Vai parar lá Vai fazer tudo Eu acho que vai vender tudo Antes do ano novo Eu tô achando que vai vender tudo Tá galera Mas eu não vou entregar o carro Sem os negócios feitos Eu vou fazer tudo Não vai ser igual o Golf GTI Não que a gente tentou fazer Lá o freio de mão Entregou sem Não Esse nós vamos fazer tudo O redap display nós já vamos fazer A semana que vem agora Com o Ricardo Já tá tudo na mão As peças Tá Então nós já só falta Falta isso fazer Falta só o redap display É a gente comprou o aerofoliozinho Compramos mola Mola do europeu Pra dar uma baixada de lé Pra ele ficar na mesma altura Do Passat europeu A gente comprou já isso Tá Então o Passatão Vai ficar aqui revisando A gente não vai com o Passatão A gente vai com a Maroc mesmo Ah e quem quiser Participar da promoção do Passat Né Já vou deixar o link na descrição É só 99 centavos E chega a custar 49 centavos No pacote mais barato Então quem quiser Participar da promoção Do Passatão Eu tô sempre avisando Aqui no YouTube Que eu tô vendo Que o pessoal do YouTube Ficou brabo comigo Grita mais pai Meu pai grita pra falar É Tô zoando galera Mas enfim Eu tô falando isso aqui Porque o pessoal Vi que o pessoal do YouTube Ficou chateado É você só solta lá no Instagram Não solta pra nós Lembrando Que quem comprar mais Números Ganha o iPhone iPhone 15 Pro de 1Tera Tem um ranking Ao vivo Que tá acontecendo lá no site Se você clicar aí no site Você vai ver que tem um ranking Das pessoas que mais compraram A que mais comprar Vai ganhar o iPhone 15 Pro de 1Tera Beleza? Galera outra coisa Bom falei Falei que nós vamos viajar Falei do Passatão Que vai ficar internado Fazendo revisão mesmo Revisando tudo Pra ver se tá tudo perfeito Lindo, maravilhoso Porque eu gosto De entregar carro perfeito Tá galera? Enquanto isso nós vamos viajar a Camarok Agora olha só O que meu pai resolveu fazer Aqui na casa Vamos mostrar Hoje é dia? 16 16 Meu pai resolveu pintar A casa inteira Por isso que o Emerson Tá aqui também galera Olha só O rolo que tá a casa Eu sei que vocês gostam De ver isso também E nós aqui Pra você ver Aqui não tem frescura não Olha aí galera E aí pai Como é que tá? Como é que tá o gerenciamento Da obra Tô procurando a lixa Que o Emerson perdeu O que que aconteceu? Tinha uma telha quebrada Ô vamos aproveitar Pra trocar esse vidro aqui Que quebrou também? Podia né? Hein pai? Esse vidro trincado aqui Vamos trocar ele? Eu tô achando A vidraçadinha Dezendo na hora Então já faz isso Você tem o telefone? Ah mas agora é sábado Não mas na segunda-feira Você vai ficar aqui Nós vamos estar viajando Faz mesmo? Faz Tem outro vidro trincado Na casa ou não? Ou esse é o único vidro trincado Na casa? Porque vidro Vido trincado desvaloriza Pelo amor de Deus Igual para brisa trincado Igual para brisa trincado De carro Não dá não Não é mesmo Não é verdade Então pai Segunda-feira hein Chama a vidraçaria Pra trocar aqui Porque daí Tem a tinta Pra pintar a janela? Não A janela não Uai Mas você não falou Que tinha tinta azul? Mas é pra parede A da janela é outro Outro modelo de tinta? É Porque vai ter que pintar ali Porque o cara vai Vai ter que pintar a massinha ali Olha o gato Puta Gato adora esses rolos galera Porque agora montou a cadeira Montou tudo aqui Por causa da obra E aí os gatos Fica tudo Parecendo um gato de armazém Né Fih Vai pintar tudo galera Aqui no fundo também Vai pintar tudo As paredes Tudo 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 Porque casa acaba Impressionante Rafael Cadê o Rafael? Você ia explicar o que aconteceu aqui Infiltrou Tinha uma telha quebrada Lá em cima É Uma não As três telhas quebradas A gente não viu Puta Pra você ver como que telha quebrada Dá prejuízo Uma telha quebrada lá em cima Deu essa infiltração na parede Tudo Estragou tudo Mas arrumou O negócio Arrumou Arrumou Tá aí as telhas Sobrou até umas telhas Ah é? Ah entendi Já trocou as telhas lá em cima Trocou Aqui fora vai pintar também Vai depois Mas primeiro dentro né Porque vai vir gente Puta Dá nojo Eu acho que vou falar uma coisa Pra você Na hora que pintar As janelas Tem que ficar fechadas Porque olha só os gatos O que os gatos fazem Os gatos Ajuda a acabar com a casa Tá uma bagunça Tá uma bagunça Mas vai ficar zero Tudo Vamos ver pra cá Como é que tá Isso daí foi infiltração Você viu o Guilherme Aonde? Daquela vez Que estourou um cano Aqui em cima E que é uma cachoeira Que você tava dormindo aqui É Lembra? Acho que o povo não sabe Dessa história Que eu tava dormindo Caiu uma bica d'água No meio da minha cama Enquanto eu tava dormindo Nossa Olha a bagunça Aqui também Já arrumou Esse quarto aqui? O banheiro Parece que não tem mais nada O Emerson passou aqui Massa? Será? Passou No teto Esse teto tava descascando Galera Já tava Já tava ficando zero De novo Nossa Se minha mãe chegasse Se minha mãe chegasse aqui Com a casa desse jeito Ela mata nós Né? Mata Né pai? Mata Mata, né? Na hora E a mãe chega na terça-feira Ou seja, isso aqui até terça-feira Hoje é sábado Tem domingo, segunda e terça Pra arrumar a casa Pra minha mãe É só fazer ela aqui Olha, ele tá trabalhando até com EPI É, eu não abri a EPI Tá com a casa Se for aí, tá em balde Aí sim, hein? Show de bola O Emerson tá usando EPI Tá Eu comprei EPI pra ele Massa Da luva ele não gostou? Não Bom, galera Então é isso aí Tá? Só pra dar um feedback Pra vocês de sábado Então é isso aí Eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou pra vocês